Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, gente, é um dia assim, que eu quero ver como que vai ser esse dia. A toda hora que termina o dia pra eu me saber a experiência desse dia. E por que, gente? Eu decidi, né, conforme o Kelvin falou que queria ir trabalhar, eu também decidi que eu quero trabalhar. E pra mim, gente, vai ser um grande desafio. Porque a última vez que eu trabalhei foi em 2018. E se passaram já quatro anos. E com todo esse problema de saúde que eu desenvolvi nesse meio tempo, pra mim vai ser um desafio muito grande. Então, assim, eu quero ver como que eu vou me sair. Aí, essa empresa que eu vou hoje, é uma empresa de alimentos. E a gente vai ficar um pouquinho escurinho, mas vou falando aqui pra vocês. E é uma empresa de alimentos. Eu enviei um currículo pra eles. E eles entraram em contato comigo. Pedindo pra mim ir hoje fazer um teste. Pra mim ir fazer um teste. Pra ver como que eu vou me sair. E também, se eu vou gostar do serviço. Então, eu tô indo hoje. Olha, ficou escuro escuro. Tô indo hoje. Lá, eu vou ficar das sete às quatro da tarde. Tô saindo aqui de casa. Amor, vai me deixar ali na parada de ônibus. Que eu vou de ônibus também. Já é outro desafio que eu tenho aqui enfrentar. E assim, gente. Por mais que, tipo, muitas pessoas devam achar isso uma besteira. Que não tem nada a ver. Mas pra mim, gente. Tudo isso é um desafio. Porque depois que... Depois que eu desenvolvi, né. A ansiedade e a crise de pânico. Eu tive... Uma das minhas crises foi dentro do ônibus. Então, assim, eu tomei que um pavô de ônibus, sabe? As coisas fáceis, fáceis difíceis, né? É. Então, assim, coisas simples do meu dia a dia. Que era normal. É. Se tornou, assim, gente. Um pesadelo. E assim, eu tenho... Graças a Deus, eu tenho, assim, né. Passado por cada um deles. Eu não aguentava ficar dentro de supermercado. Dentro de farmácia. Num lugar onde tinha muita gente. Eu não dava conta de esperar. Por exemplo, numa fila. Eu ficar numa fila, gente. Eu não ficava numa fila. Porque eu entrava ali num pavor, sabe? Dentro de mim. Então, assim, gente. Hoje eu tô aqui documentando. Uma nova jornada da minha vida. E eu falei pro Kelvin, né? Que é mais uma questão, assim, gente. Meu, sabe? Um desafio meu. Comigo mesmo. Pra ver como que eu vou me sair. E que vai ter benefício pra toda a nossa família. Então, tô indo lá. E vou gravar tudo pra vocês, gente. Lá eu não vou poder gravar, né? Mas eu vou mostrar pra vocês até eu chegar lá. Depois que eu chegar lá. Se tiver como eu gravar pra vocês falando, né? O que que vai acontecer. Qualquer coisa dá pra você gravar. Dá pra você agarrar. Qualquer coisa eu posso só mostrar mesmo. E depois eu conto pra vocês. Mas eu vou tentar mostrar tudo até a chegada em casa. E contar como que foi essa experiência. Então, bora lá. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Que eu tô saindo até de noite, gente. Bom, já cheguei aqui na parada de ônibus. Estamos só. E não tem ninguém na rua. Tem eu aqui. Não, tem, tem, né? A mulher acabou de passar. Tem um senhorzinho vindo. Mas, pouca gente. Ó. Bora esperar. Gente, e a primeira vez que eu ando de ônibus. Depois que a gente chegou aqui. Já tem quatro meses. Não, tem mais de cinco. Quase seis meses. Que a gente mora aqui. Eu nunca, nunca andei de ônibus. Essa é a primeira vez. Ó, com Deus. Bom, pessoal. Tô aqui já aqui no terminal. E olha. Terminal super lotado. E vou falar pra vocês, gente. A minha experiência de andar de ônibus. Foi super tranquilo, gente. Parece que eu já sabia andar de boa. Mas foi bom. Gostei. Agora eu vou pegar outro ônibus pra poder ir lá pra empresa. Bom, pessoal. Enquanto a Beatriz foi lá fazer o teste dela. Me dá a mão aqui, Isabela. Nós estamos indo ali no mercadinho. Eu, Isabela. Isaac. Agora é só nós, né? Só nós em casa. Vai lá na calçada. Olha ali quem nós levou pra passear. Lelizinha amarra o Isaac. Isabela tá indo na calçada. Comer mata aí, é? E o cabra. Bora. Bora, Isabela. Dá a mão. Vai lá na calçada. Enquanto a gente foi lá... Mostra o braço aí, Isaac. Enquanto a Beatriz foi lá também, a gente foi lá no posto. Porque o Isaac tinha um exame de sangue pra fazer. Aí levou o sangue, levou... Atirou o sangue, levou a urina. E já estamos aqui, ó. Vamos ali comprar alguma... Uma margarina. Pra ver se nós comemos alguma coisa. Ou um pão também, né? E a mamãe trabalhando. E o meu, enquanto não começa, né? Que tá programado pra começar segunda-feira. A Beatriz foi lá fazer esse teste. Mas não tem nada certo. É... Nada de... Ainda nada, né? Só foi fazer um teste e se ela passar. Acho que aí toma os outros procedimentos. E bora lá. Bom, pessoal. Aparecendo aqui só agora. Estamos aqui na feira. Viemos aqui trazer as crianças pra pular um pouquinho. Poder ver coisas novas. E eles estão... Ó. Pula, pula. E bom, gente. Eu queria contar pra vocês como que foi a minha experiência hoje. E bom, lá não tem... Aquela questão, assim, de fazer entrevista. Aí depois eles te ligam pra dizer se você passou ou não. Tipo, não tem isso lá, gente. Lá é assim, se você se candidatou pra aquela vaga, eles vão te chamar pra você trabalhar naquela área que tem a vaga. E se você... É um teste. E se você gostar do trabalho, se você ver que é pra você, aí eles te contratam. E... Bom, deu tudo certo. Estou contratada. Digamos assim que estou. É... Eles me... Eu fiz, né, gente. Trabalhei. E o que que eu fiz? Eu... Fiquei na área de auxiliar de limpeza. Né? O serviço de gerais. E tipo, gente, super tranquilo, sabe? Lá é uma fábrica de alimentos, aonde fazem várias coisas. Massa de bolo, farinha de trigo, massa de pão, massa de pão de queijo. É... Muita coisa, gente. É uma indústria de alimentos. E aí a gente fica na responsabilidade de quê? De sempre manter limpa a área de trabalho, lavar os banheiros, lavar as salas, né? As salas de reunião, as salas dos supervisores, salas do... Técnico em alimentos. Então, assim, você tem que manter... As áreas comuns. É, as áreas comuns você tem que manter elas limpas, né? E lá, gente, só eram duas mulheres que estavam trabalhando na área de limpeza. E eu fui a terceira. Então, assim, eles mandaram recentemente quatro mulheres embora. E agora estão recontratando pessoas. E aí, essas meninas começaram a trabalhar lá já tem um mês. E eu cheguei agora, né? E trabalhei lá, é das sete às quatro da tarde. E gostei bastante, né? Meio-dia e meio, meio-dia e quarenta é o horário de almoço. A gente tem uma hora de almoço. A gente pode ir almoçar e depois ir descansar. Tem uma sala de descanso. Então, assim, gente, gostei muito. E, sabe, tipo, sair da caixinha. Literalmente, gente. Não esperava por isso. Tipo, eu tava muito ansiosa pra esse dia. Tanto é que eu mal dormi direito. Porque eu só ficava pensando como que ia ser hoje. Se eu ia conseguir. Se eu ia conseguir pegar o ônibus. Como que ia ser ficar lá tanto tempo. Sozinha. E, tipo, passando mil e uma coisa pela minha cabeça. Mas, graças a Deus, gente, eu superei. Gente, tipo, hoje ninguém tira a minha felicidade. Ninguém tira a minha felicidade. Porque quem me deu foi Deus. Então, ninguém tira. E eu fiquei, assim, tão feliz por ter conseguido. Né? Peguei o ônibus aqui. Peguei o ônibus aqui. Fui pro terminal. Do terminal peguei outro ônibus. Chegando lá. Eu acompanhando pelo celular. Achei que era uma parada. Mas não era. Tive que descer. Eu desci em uma antes. Tive que andar um pouco. Mas cheguei lá, sabe? Fiz. Fui conversando com as meninas. Procurando saber como que fazia as coisas. Como que era. Terminava. Perguntava o que tinha pra fazer. Não fiquei parada, gente. Mostrei serviço mesmo. E, assim, não é porque foi o primeiro dia. Porque eu sou assim, gente. Tipo, eu não sou uma pessoa lerda. Preguiçosa. Que gosta de ficar ali escorada. Não. Tipo, eu sou... Ah, tem isso aqui pra fazer? Faço. Terminei. O que é que eu faço agora? Então, assim, foi muito bom trabalhar com as meninas. Né? Tipo, gostei bastante. E uma coisa. Uma coisa que muitas pessoas podem perguntar. Ah, Beto, ele está vendo? Não foi um bicho de sete cabeças trabalhar. Mas sim, gente. Eu passei mal lá. Passei mal duas vezes. E não sei o motivo. A primeira vez que eu passei mal, eu senti que foi por conta da ansiedade. Porque eu já tinha feito tudo que eu tinha pra fazer. E as meninas também. E tipo, a gente ficou sem nada pra fazer. E aí começou a vir muitos pensamentos na minha cabeça. Né? De que eu estava lá sozinha. Que eu não podia conversar com o Kelvin. Porque eu não podia pegar meu celular. Pensando nas crianças. Também estava com fome. Porque eu fui sem tomar café. Porque quando eles mandaram mensagem pra mim. Eles falaram que eu ia tomar café e almoçar na empresa. Mas aí, quando eu cheguei lá. Já sete horas. Eu não tomei café. E eu também não questionei. Né? E aí eu acabei passando mal. E tipo, acho que juntou tudo. Sabe? Comecei a me tremer. Fiquei muito nervosa. E fiquei com o coração acelerado. Comecei a ficar muito fraca. Minhas pernas começaram a ficar muito bamba. E aí, eu tinha levado o remédio pra tomar. E aí eu falei pra menina, né? Que eu também trabalhava lá. Eu falei assim. Você foi demais eu lá na salinha pegar o medicamento pra mim? Aí ela falou assim. O que foi? Eu falei. Eu tô passando mal. E assim, não querendo contar pra ela por que que eu tava passando mal, né? Aí, tipo, eu falei assim, né? Eu falei assim. Não, é porque eu vim sem comer. Aí ela falou assim. Ah, pois vamos ali. Aí ela foi lá. Falou pra nossa supervisora, né? Que cuida da gente lá. Falou pra ela que eu tava passando mal. E aí ela falou assim. De que que você tá passando mal? Aí eu falei. Não, é porque eu vim sem comer. Aí ela falou assim. Não, pois vamos ali então pra você comer alguma coisa. Aí eu falei. Não, é porque eu preciso tomar meu remédio. Aí ela falou assim. Você toma remédio pra quê? Aí eu falei. Ah, pra ansiedade. E aí ela falou assim. Não, é um medicamento muito forte. Você não pode comer de estômago vazio. Come alguma coisa e depois você toma. Aí me levou lá na sala do controle de qualidade. Aí tinha bolo de laranja, bolo de chocolate, café. E ela falou assim. Ó, acabou de sair pra um pão francês. Quentinho. Aí eu falei. Não, não quero não. Eu só quero só o bolo mesmo. Com vergonha. Até com vergonha de comer. Acabar, amor. Vai ganhar uns quilos lá. Aí, gente. Eu comi. Tomei um cafezinho. Comi um pedaço de bolo. E aí fiquei assim. Me sentindo um pouco melhor. Mas eu queria muito tomar o meu remédio. Mas aí eu tive que esperar, gente. Fui fazer outras coisas, né? Arrumou lá mais um trabalho. A gente foi fazer. Quando a gente terminou, já tava perto do almoço. E aí ela falou que quando desse o horário de almoço, eu pude ir lá buscar meu celular. Aí eu aproveitei que eu fui pegar o celular. Já fui lá, peguei o remédio. E tomei. E fui almoçar mais elas. Aí no horário de almoço, eu conversei com a Amor. Morrei de saudade. É porque a Amor ainda não tá trabalhando, não. Você vê, né? Eu arrumei o meu serviço. Aí já fiz tudo. E a Beatriz, eu mandei o currículo dela depois. E ela já começou a me ver que eu. Eu falei, rapaz, mas que coisa. E aí, gente. Conversei com o Kevin no horário do almoço. Falei pra ele o que eu tava sentindo. Que eu tinha passado mal e tudo. E aí o que eu falei, não, talvez seja só a fome. Aí comi bastante, gente. Arroz, feijão. Pratinho bonitinho, sabe? Vou botar uma foto. Vou botar uma foto bem aqui do lado do meu almoço que eu mandei pro Kevin. Bem pouquinha coisa, gente. Tranquilo. Aí pronto. Almocei. Aí já tinha tomado remédio. Aí eu falei pra ela que eu tava muito orgulhosa dela. Ai, gente. Me deu vontade até de chorar o que eu falando. Eu, assim, né. Às vezes, assim, as pessoas pensam, né. Que a gente não, assim, não pensa em fazer alguma coisa fora do YouTube, né. Mas, assim, sempre você fica ali na expectativa. Você vai tentando ali. Por quê? Que que adianta? Você tá fazendo uma coisa e falar, assim, que não acredita naquilo. Não adianta nada. A gente tá trabalhando com o YouTube e falando assim. Ah, eu tô doido pra trabalhar. Imagina quando a Beatrizia se sente isso, eu ficasse falando uma porra dessa. E eu falo assim. Beatriz, tu também tem que trabalhar e ir embora. Não, é pior. Então, a gente luta junto com todas as forças, né. E quando arrumei o meu serviço, ela falou assim. Ah, eu quero trabalhar também. Aí eu falei. Ah, pois tá bom. Vamos mandar ali nas empresas que eu mandei da vez passada e me chamaram. Aí, nessa, me chamaram da outra vez. Só que aí eu fui pra Cristal. Eu falei, não, vamos mandar lá. E na que eu mandei, no outro dia, o cara, mesmo que falou comigo, respondeu ela. E, tipo, eu não sabia que era tão legal lá, assim, né, pelo que ela fala. Tipo, arrumadinha, as coisas organizadas. Eu fiquei muito feliz. Falei pra ela, que eu tava muito orgulhoso dela. Mesmo passando mal e tudo, mas ela conseguiu. Passou lá o dia. E eu falei assim, que talvez ela passe mal todo dia. Mas, tipo, ela tem que perseverar. Falar assim, não, eu vim, vou cumprir minha carga horária aqui e devorou pra casa. E eu fiquei muito feliz. Gente, eu também. Eu tô muito feliz até agora. Sabe? Porque só sabe, gente, quem passa. Sabe? Quem passa sabe o quanto é difícil você fazer qualquer coisa. Tipo, a pessoa que tem essa deficiência, tipo, muitas das vezes não consegue arrumar a sua casa. Muitas das vezes não consegue sair de casa. Muitas das vezes não consegue ir ao supermercado. Não consegue pagar uma conta. Não consegue andar sozinho. Não consegue ficar em casa sozinho. Então, assim, gente, pra mim hoje foi um dia de vitória. E eu não tenho nada a reclamar, gente. Nada, nada, nada. Foi uma experiência ótima. E, assim, gente, eu acredito, assim, que Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. E, às vezes, a gente passa por situações que a gente fica assim, nossa, mas por quê? Se o meu não tivesse certo, eu ia trabalhar lá também. Porque a Bedeira rasgou e elogiu. Tipo, a gente não entende o porquê de muita coisa. Mas quando você vai passando por outras, você entende por que foi preciso você passar por isso. E, tipo, eu tô muito feliz, gente. Muito, muito feliz. Graças a Deus. Deus é bom. E é como o Kevin falou, gente. Eu posso passar mal. Eu posso passar mal todo dia. Mas eu vou vencer dia após dia. Porque eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que fez o céu e a terra. e que tá comigo 24 horas. Inclusive, quando eu comecei a passar mal, eu comecei logo foi a orar. Comecei a orar a Deus. Comecei a cantar. E, pronto, passou aquilo dali. Então, assim, gente, continuem. Continuem. Eu falo pra vocês que também passam por isso. Continuem. Não desistam. E vocês vão ver, gente, que não é fácil. Mas depois que você passa, você fica, nossa, mas era só isso? Era só esse medo? Só medo disso? Que coisa besta. E foi muito bom. Eu me saí bem longe do amor. Você não tá grávida, né, amor? Não, gente. Não tô. Quando a gente falou no vídeo do Kevin que ele ia começar a trabalhar, a gente falou que tinha uma novidade pra contar. E aí muita gente começou a falar, Beatriz tá grávida, Beatriz tá grávida, vem um bebê por aí. E não, gente, não é. A novidade é pra contar pra vocês que eu vou começar a trabalhar também. E é isso, gente. Agora já tô com todos os papéis pra levar a documentação, levar a xerox, fazer o exame, fazer a conta no banco. E se Deus quiser, e permitir semana que vem, já começa a trabalhar. E amor também. Imagina. O meu, é porque o meu já tá tudo certo. Já fiz conta, já fiz exame. Já levei a xerox. Só tô esperando entrar ali no... Nos dias de contratar, né? A mulher disse que começa sempre na segunda, né? E como eu levei tudo na segunda e fiz o exame, então é pra próxima segunda. Então, esperar, né? Enquanto isso, vamos fazer no vídeo aqui. E é isso, gente. A novidade é essa. Vamos começar a trabalhar. Ah, pessoal. Eu deixei na comunidade. Agora vai sair vídeo só segunda, quarta, sexta e domingo, se Deus permitir, né? Mas, então, vai mudar pra quatro vídeos. Na semana vai ser esse, sempre às 11 horas. Então, vamos tentar manter pelo menos esses. Se faltar algum dia, sai no outro 11 horas, né? Se, tipo, faltar a quarta, vai sair só sexta, 11 horas. Mas não vamos mudar mais o dia nem o horário. Vai ser sempre isso. Se der pra colocar no dia, na hora certa, vamos colocar. Se não der, vai ficar pro próximo. E assim a gente vai fazendo. Pra gente também conseguir se organizar nisso, né? Porque também agora é novo, né? É, agora vai ser tudo novo. Vai ser rotina nova, né? Porque lá no meu, eu entro sete e sai o quatro. A mãe entra cinco e sai duas da manhã. Então, assim, vamos mostrar pra vocês como que vai ser a nossa rotina. Mostrar pra vocês como que vai ser essa vida de trabalhar de carteira assinada. A nova casa. Nova casa, né? Vamos começar a procurar casas pra gente poder se mudar pra ficar mais perto do nosso trabalho. Então, vem muita coisa nova por aí. E se Deus permitir, só vem coisas aí pra melhorar. Então, assim, espero que vocês fiquem felizes. Esse foi o vídeo que eu queria mostrar pra vocês. E vou continuar mostrando pra vocês cada passo a passo. Como que vai ser tudo isso. E mostrar pra vocês que somos mais que vencedores. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau.